É, leilão. Você sabe identificar se um leilão é honesto na internet? Se um leilão online, ele é de um leiloeiro honesto ou ele é golpe? Vou destrinchar aqui pra vocês. Vou falar nesse vídeo 10 dicas, 10 formas de você identificar um leiloeiro que é golpista e um leiloeiro que não é, logo após a vinheta. E é isso aí, pessoal. Se você ainda não me conhece, meu nome é William. Eu sou perito em prevenção a fraudes documentais, especialista em prevenção a fraudes digitais. E hoje eu trago pra vocês sites de leilão. É isso mesmo. Muitos inscritos me pediram, seguidores e amigos também me pediram pra falar sobre site de leilões. E hoje eu trago pra vocês 10 formas, 10 maneiras de identificar um site seguro e também um site de golpista. E fica até o final do vídeo que a décima forma é uma forma muito importante. Você não pode perder. Então vamos lá. A primeira forma de você identificar se um leiloeiro é seguro... Porque, primeiramente, pessoal, todo site de leilão tem um leiloeiro, tá, pessoal? Então, todo site honesto, site aí, certificado de leilão, tem um leiloeiro. Que é o cara que fica intermediando lá, fazendo o leilão. A forma de você identificar esse leiloeiro é na junta comercial do seu estado. Aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, onde eu moro, Basta eu entrar aqui na junta comercial de São Paulo, que lá mesmo tem uma parte escrita Leiloeiros e leilões. Aí você clica lá e o leiloeiro precisa, obrigatoriamente, estar registrado na junta comercial do seu estado. Segunda dica. As ofertas em sites falsos são muito tentadoras. É isso mesmo. Sabe aquele ditado popular? Se a esmola é demais, o santo desconfia. É isso mesmo. As ofertas em sites falsos de leilões são muito tentadoras. Pessoal, quando você vai dar um lance num leilão, aí sim, lógico que você quer pagar mais barato e tal. Mas, daí, preste atenção. Não tente levar vantagem do que você não conhece. Sites de leilões que é muito barato, desconfia, vai procurar saber. Destrincha todas essas dicas aqui que eu tô dando pra vocês, que é furada, hein? Terceira dica. Sites falsos de leilão têm apenas o número de WhatsApp pra você entrar em contato. É isso mesmo. Nos sites que são honestos de leilão, tem o número do telefone do leiloeiro, tem o leilão pra entrar em contato. E eu vou falar pra vocês, pessoal. Entre em contato por telefone com o leiloeiro. Tire todas as suas dúvidas antes de você dar lance, antes de você comprar qualquer coisa, arrematar qualquer lote. Qualquer tipo de coisa, casa, imóvel, carro, entre em contato com o leiloeiro, conversa com ele por telefone, tira todas as suas dúvidas. Então, é isso. Sites falsos têm apenas o número de WhatsApp pra você entrar em contato. Já os sites verdadeiros possuem o número de telefone do leiloeiro e tudo mais. Todos os contatos, você não fica sem fazer contato com o leiloeiro no site, que é honesto. Quarta dica, pessoal. Você precisa conhecer o pátio do leilão. É isso mesmo. E você não precisa fazer nenhum cadastro. É isso mesmo. Não precisa fazer nenhum cadastro pra você conhecer o pátio do leilão. Você só precisa fazer cadastro se você for dar lance. Se você for participar de alguma compra, de algum lance que você quiser dar, aí sim você faz um cadastro. Mas pra você conhecer o pátio do leilão, lá o galpão do leilão, o local do leilão, não é necessário que você faça nenhum tipo de cadastro. Tá legal? Somente se você for participar do leilão em si. Cinco, pessoal. Quinta dica. Sites falsos de leilão não são registrados no Brasil. Ou seja, eles não possuem o .br. É sempre .com, .net, ou o que você tem que prestar muita atenção também, às vezes é .com barra br. Isso não existe, tá, pessoal? Isso daí é uma falcatrua dos golpistas colocar o barra br pra você pensar que é brasileiro. Os sites de leilão no Brasil, obrigatoriamente, precisam ter .br. Então é, por exemplo, leilão.com.br, ok? Se for leilão.com, já sai fora que é golpe. Se for leilão.net, se for leilão.com barra br, já sai fora que é golpe. Sempre .com.br, beleza? Pessoal, sexta dica. Sempre quando você for arrematador de um lote, ou seja, você conseguiu lá dar o lance e conseguiu ser contemplado nesse lote, nesse item que você quer comprar, você vai receber no seu e-mail que você cadastrou os dados bancários do leiloeiro. É isso mesmo, você vai receber no e-mail que você cadastrou os dados bancários do leiloeiro pra você fazer a transferência do valor na conta do leiloeiro. Vai aparecer todos os dados dele, do leiloeiro. Se, porventura, aparecer no seu e-mail, você está no site de golpista, aparecer no seu e-mail dados de uma empresa pra você fazer a transferência do valor, dados de uma pessoa física terceira é golpe. Sempre você vai fazer a transferência na conta do leiloeiro que você conversou por telefone, que você viu lá no site, muitas vezes no site tem a foto do leiloeiro. Então, você vai fazer a transferência na conta do leiloeiro, tá, pessoal? Gravem essa dica. Isso linka com a dica número 7. Visite sempre o que você comprou. Ou seja, vá no pátio do leiloeiro, inventa alguma forma, ah, não consigo ir, dá um jeito de você ir no pátio do leiloeiro. Todo leilão que é honesto tem um pátio, aonde você pode visitar, aonde você pode ver o que você vai comprar. Se você arrematou pela internet, antes de você fazer o pagamento, você vai no pátio do leilão. Vai lá, dá uma olhada no carro que você está comprando, ou dá uma olhada no lote que você está comprando de algum item, você arrematou o lote. Vai lá, dá uma olhada no lote, vê se está tudo certo da forma que o leiloeiro falou, vê se tem algum tipo de avaria que o leiloeiro não falou pra você. Dá uma olhada no carro, vê se é isso mesmo. Se for imóvel, entre em contato com o leiloeiro, tira todas as suas dúvidas antes de você fazer o pagamento. Nunca faça o pagamento adiantado antes de ver o que você está comprando. Dica número 8. Você tem uma ferramenta na sua mão muito poderosa. Use o Google Maps. É isso mesmo. No site dos golpistas, eles vão colocar um endereço falso pra você do pátio do leilão. Você joga lá no Google Maps e dá uma olhada. Lá no Google Street View pra ver se você vê, vê o endereço, se bate, se lá no Google Street View tem mesmo um galpão, tem mesmo um pátio. Porque assim, se você entrar no site dos leiloeiros que são honestos, você vai jogar no Google Maps e vai ter lá o pátio do cara, onde o cara trabalha, vai ter lá o galpão do cara, onde estão as mercadorias, onde estão os lotes que você deve visitar. Então, procure sempre no Google Maps antes de você ir. Tudo bem? Dica número 9. Todo leiloeiro de respeito, ele mostra a sua cara. Ou seja, ele tem Instagram. Muitas das vezes ele tem Instagram. O Instagram pode ser do leilão, onde aparece a foto do leiloeiro. No site do leilão tem a foto do leiloeiro, tem os dados do leiloeiro, onde você pode consultar na junta comercial, como eu falei pra vocês na primeira dica. Ele tem Instagram, ele tem redes sociais. E essas redes sociais são antigas, desde quando foi lançado o leilão. Então, consulte nas redes sociais, porque leiloeiro que se preza, ele tem as suas redes sociais. Tem as redes sociais do leilão e tem depoimentos lá de pessoas que arrematam lotes, que vocês podem verificar. Tudo bem? Pessoal, décima dica. E não menos importante, a mais importante. Mas antes disso, se você não tá inscrito aqui no canal, se inscreve no canal, porque esse canal aqui é o Terror dos Fraudadores. Então, nesse canal você encontra muita, mas muita informação mesmo pra você se prevenir de golpes, pra você não cair em golpes. Então, se inscreve aqui no inscrever-se, ativa o sininho pra vocês receberem todas as notificações quando eu posto o vídeo. Tem vídeo total terça e quinta. Esse vídeo tá saindo nessa terça. Na quinta vai ter vídeo também. Então, se inscreve no canal, que é muito importante pra mim que vocês se inscrevam no canal. Já deixa aquele like pra ajudar nesse vídeo. E a décima dica é essa mesmo. Se inscreve no canal, porque aqui você não cai em golpes, não cai em fraudes. Pessoal, estou brincando. A décima dica é um canal que tem aqui no YouTube, chama Parque dos Leilões. Esse canal é do Jean Bajo, um leiloeiro, tá? Ele não tá me pagando nada pra fazer esse vídeo, ele nem me conhece. Quem me pediu foi os inscritos mesmo do canal e os pessoal que me segue lá no Instagram, os meus seguidores. Se você não me segue, segue lá. Então, tem esse canal aqui, que é o canal do Jean Bajo. Ele é um leiloeiro. Pode entrar nesse canal. Meu, maratona nos vídeos dele, que vocês vão aprender tudo sobre leilões. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Estamos juntos. Deus abençoe. Até mais.